Fala galera, tudo bem com vocês? Eduardo Corrêa, DJC Informática, pra mais um vídeo. Mais um vídeo bem bacana do canal aí, galera. Vou dar algumas dicas aí pra você. Quando você tem o seu PC, seu PC Gamer, seja ele de trabalho, de jogos, ou pras duas coisas, se você tenta ligar o seu computador e ele não liga, você vai fazer isso aqui, ó. Você liga o computador, chegou lá em casa, no seu trabalho, ligou, e você... ele liga, acende os LEDs, ó. Mas o monitor fica assim, ó, ele vai ficar assim apagado, não vai dar imagem nenhuma, ou então ele vai dar alguma mensagem lá sem sinal, sem sinal de vídeo, alguma coisa assim. Então você até fica imaginando o problema pode ser no monitor, mas 90% das vezes, galera, o problema tá aqui no gabinete, tá? Nas peças do seu computador. Então fica com a gente até o final desse vídeo aí que eu vou dar 5 dicas bem bacanas aí pra você, testar e tentar fazer a resolução desse problema. E se você não conseguir, você já tem um norte aí pra quando levar numa assistência, num amigo, algum conhecido aí, você já saber mais ou menos qual é o problema aí pra... Principalmente se você levar numa assistência, você não ser enganado, não ser ludibriado, porque infelizmente ainda tem muito técnico picareta aí que inventa história pra ganhar dinheiro de muitas pessoas aí, tá bom? Então, se você ainda não deixou o seu joinha, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e sem mais delongas, vamos lá, bora pro vídeo, galera. Bom, galera, vamos lá pra nossas dicas aqui. A primeira dica que eu quero dar pra vocês, galera, digamos que o seu PC, o seu computador, a grande maioria hoje em dia, eles têm dois pentes de memória, dois slots com dois pentes de memória aqui, tá? E já peguei bastante computadores que apenas um dos pentes estava com problema. Então a primeira coisa que você vai fazer é desconectar qualquer um dos pentes aqui, tá bom? No meu caso aqui eu vou desconectar o primeiro pente, ele tem uma travinha aqui, ó. Eu trazendo pra fora, nesse caso aqui, essa travinha desse lado não sai, tá? E aí eu levantando aqui, ó, esse pente de memória já sai, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vamos apertar o botão power aqui, ó, e vamos ver se a máquina vai ligar. Vamos ver se vai dar vídeo, eu vou guardar um pouquinho. Ó, acendeu a luz, deu vídeo, tá bom? Então, você matou um problema aí, tá dando uma mensagem de erro, mas o importante é que a máquina ligou. Vamos desligar aqui, tá? Digamos, galera, que você tirou o primeiro slot, o primeiro pente de memória e a máquina não ligou. Então o que você vai fazer? Volta aqui, Dudar. Vamos substituir, vamos tirar esse pente aqui que aparentemente está com defeito e vamos trocar pelo outro pente, tá bom? Vamos colocar aqui o outro pente que a gente tinha tirado e faz o mesmo teste, tá? Vai lá, aperta o power, liga. Se com o segundo pente a máquina ligar, você sabe que esse primeiro pente pode estar com algum defeito. Mas aí que vem o pulo do gato, galera, a segunda dica que eu quero dar pra vocês. Fez esse primeiro teste, só um pente funcionou? Isso aqui, pra quem não sabe, galera, era uma borracha branca, né? Mas percebam que ela já está toda comida aqui, vamos falar a palavra certa, de tanto a gente fazer limpeza em pentes de memória. Já essa menina aqui, ela pode ser canonizada, porque ela já ressuscitou várias e várias e vários pentes de memória aí e a máquina voltou a funcionar. Então, o que você vai fazer? Com a sua borracha branca que você tem na sua casa, você vai vir com ela aqui, ó, levemente nos contatos, tá? E isso aqui, galera, pra quem não sabe, isso aqui faz muito milagre, tá? Tem muita gente que usa o Limpa Contatos, vou deixar a foto e o link pra você aí na descrição. Se você quiser comprar, você pode comprar. Vem com o Limpa Contatos borrifando aqui, ó, tá bom? E aí, dos dois lados, ele seca bem rápido, pode ser, se o problema for esse, o Limpa Contatos também resolve. Mas, que nem eu falei, essa borracha branca, ela faz muito milagre. Fez a limpeza, deu uma limpadinha aqui, voltamos com a memória lá pro segundo conector aqui da placa-mãe. O conector apertou. Vamos lá, então, faz de conta que o segundo slot não estava funcionando, era um problema de mau contato. Fizemos a limpeza, vamos ligar aqui e vamos ver se vai ligar na sua casa, no seu local. Aí você faz o teste, ligamos, ele vai ter que dar vídeo. Acendeu a luzinha, deu vídeo, então o problema aqui tá resolvido. Agora, digamos que você fez a limpeza nas duas memórias, substituiu, trocou e continua não dando vídeo, galera. Então, aí pode ser um problema mais sério. Vamos pro próximo passo. Galera, a terceira dica que eu esqueci de falar aqui, ó, inclusive foi uma dúvida da Duda. A que tá gravando aí pra vocês. E isso, depois que ela falou que eu lembrei, isso já aconteceu. Não, tá na porrada. Às vezes acontece, galera, de queimar um desses slots aqui, ó. E quando você conecta um pente de memória num desses slots, a máquina não dá vídeo, tá bom? Então, aí o que você vai ter que fazer? Ou comprar um pente de memória maior. Se for aqui 2 de 8 e quiser continuar com 16, você vai ter que tirar do slot que tá funcionando pra deixar com 16. Ou ficar só com 8 GB. Se você tiver com 32 GB, vai ficar só com 16. Porque quando danifica esse slot aqui, galera, você pode até tentar passar um limpa-contatos, que nem eu falei. Mas quando ele danifica aqui, o próprio slot dificilmente, com limpa-contatos com outros produtos, ele vai funcionar. Tá bom? Mas isso é outra dica que a gente dá aí. Isso pode acontecer também. De repente, você acha que as memórias que estão com problema, na verdade, não são. É um dos slots aqui que está em curto, tá queimado e aí só vai funcionar um slot só. Então, bora pra próxima dica. Pessoal, próxima dica. Quando você usa um computador, um computador gamer, que tem a placa de vídeo que nem esse caso aqui, ó. O problema é difícil acontecer. Mas, às vezes, acontece de ter queimado a sua placa de vídeo. Então, a gente vai precisar tirar a placa de vídeo pra fazer um teste aí. Nesse caso aqui, essa placa de vídeo, ela tem um conector extra aqui que alimenta ela. É uma GTX 1650. Então, aqui nós temos o conector, ó. Vamos apertar aqui, ó. Soltar o conector dela, tá bom? Aqui tinha um parafuso, eu já tirei o parafuso. Então, você vai tirar o parafuso pra poder desconectar a fonte. Tira o parafuso aqui. Não esquece de tirar o cabinho HDMI, VGA ou DVI lá. E aqui embaixo, ele também tem um conectorzinho que você precisa baixar ele pra placa de sair, ó. Então, levanta ele aqui, ó. Pra poder tirar a placa. Pronto. Soltamos a placa, galera. Aqui, a mesma coisa que você fez com a memória, você pode fazer também com o conector PCI Express da placa de vídeo. Vem aqui com a borracha. Ou então, com limpa contatos, que nem eu falei pra você. Dá duas, três borrifadas aqui, ó. De leve, tá? Passou a borracha, faz a limpeza, tá? Deixa eu pegar aqui um pincel. Pode tirar o excesso aí com o pincel, galera. Tem que ser um pincel com bordas macias. Não pode ser aqueles pincéis muito duros, tá? Tirou. Se o problema for um mau contato aí nos conectores PCI Express da placa, ele vai voltar a funcionar. Quando o problema é na placa, dificilmente o problema tá aqui. Mas não custa nada tentar. Aí você vai lá, conecta a placa novamente, tá? E aí, conectando, coloca o cabo de vídeo lá, seja HDMI e VGA, e testa ver se ele ligou. Fez isso, não ligou? Outra dica que você pode fazer aí, ó. Nesse caso aqui, galera, deixa eu mostrar pra vocês. Essa placa-mãe, ela tem vídeo integrado. Nesse caso aqui, um VGA. Na verdade, não é a placa. O que tem o vídeo integrado é o processador. Aí você vai ter que saber se o seu processador que tá na sua placa, ele tem vídeo integrado. Porque se o problema tiver na placa-mãe, desculpa, na placa de vídeo... Errou! E você ligar o seu cabo de vídeo aí, ó. Na sua entrada on-board, que a gente fala, nesse caso aqui é um VGA, galera, tá? Mas se a sua placa-mãe tiver aí um HDMI aqui, um DVI, você pode testar direto aqui na entrada on-board do computador, tá? Então ligamos aqui, vamos tentar ligar o computador novamente. Coloca o cabo de energia lá na fonte e tenta ligar ele. Vamos ver se vai ligar. Se, nesse caso, a máquina ligar, então o problema tava na sua placa de vídeo, ó. Ele ligou... Glória a Deus! Na entrada VGA, na entrada on-board da placa. Então você sabe que, nesse caso, a sua placa de vídeo tá com algum problema. Ou ela pifou de vez, ou você pode tentar levar numa assistência que faz reparo aí pra tentar arrumar. Beleza? Bom, galera. Bom, pessoal, vamos lá pro nosso último teste. Se você já fez todos os testes mostrados no vídeo aí e o computador continua não dando vídeo, A última coisa que você pode fazer, e caso você não tenha placa-mãe e processador extra aí pra poder trocar, galera, Você vai fazer o seguinte, você vai tirar aqui, ó. Aqui nós temos o cabo de 24 pinos da placa-mãe, você vai desconectar ele, tá bom? Aqui o de 4 pinos do processador da placa-mãe, você também vai soltar ele, tá bom? E aqui, ó, nós temos a bateria CMOS da placa-mãe, tá? As baterias, 95% mais ou menos das placas-mães tem essa bateria. Aqui é onde é contida todas as informações aí da sua placa-mãe. Então, se ela tiver com algum problema aqui nessa bateria, na carga dela, alguma coisa do tipo, galera, Às vezes só o fato de você tirar e dar um reset aqui, ela já vai funcionar. Pra gente tirar essa bateria é bem simples. Aperta aqui, ó, pode vir com a mão mesmo, ó. Ela já deu uma levantadinha nesse conector aqui, ó, ela pula, tá? Aqui, galera, se o seu computador tiver aí com, sei lá, 2, 3 anos ou mais, Provavelmente essa bateria CMOS já tá na hora de trocar ela. Essa bateria é bem barata, tá? Deve custar aí de 3 a 5 reais. Você pode trocar, substituir ela pra ver se o problema do computador de não tá ligando volta. Então você tirou todas as conexões aí, desenergizou a placa, tá? Solta aqui o cabo de energia da fonte também, tá? Não tá sem energia nenhuma. Zeramos aqui todas as informações que estavam na bateria CMOS, tá? Se o problema for esse, o computador vai ter que ligar. Se você tiver a bateria extra, você vem aqui e faz a substituição, tá? Nesse caso aqui começou um teste. Eu sei que essa bateria tá ok. Eu vou colocar ela de novo, tá? Mas se você tiver a bateria nova, você troca e recoloca aí os cabos. Espera aí de 5 a 10 minutos e recoloca os cabos novamente. Então vamos recolocar aqui o pino de 24 pinos da fonte. Vamos conectar aqui o pino de 4 pinos do processador aqui no canto, tá? Vamos passar ele aqui pelo lado. Essa placa aqui a gente teve que fazer uma gambiarra porque esse cabo aqui era curto, não dava pra passar por trás. E o cabo aqui USB, os conectores eram bem no meio da placa, galera, tá? Vamos conectar novamente a nossa placa de vídeo. Alinha ela lá com os conectores. Instala. Depois você vem, parafusa aqui. Vamos conectar o cabo HDMI aqui na nossa placa de vídeo. Conectamos. Vamos conectar aqui o cabo de energia, tá? E vamos ligar novamente. Se o problema era esse, galera, de precisar dar um reset na placa aí, a máquina vai ter que ligar. Vamos apertar o power aqui e aguardar para ver se vai dar vídeo. Apagou. Como a gente deu um reset na placa, ela acendeu de novo. Então, ela acendeu e agora provavelmente ela vai dar vídeo. Beleza. Acendeu e deu vídeo, galera. Agora, pessoal, vamos para o último teste aí, última dica que eu esqueci de falar. Pessoal, última dica aí, ó, para não passar batido. É difícil acontecer, mas pode ser que aconteça. De repente, você por engano aí, ou alguém mexeu no seu computador. E na hora, para quem tem placa de vídeo off-board que nem essa aqui, para o PC da vídeo, galera, o conector aqui do monitor tem que estar ligado aqui, ó. Se ele estiver ligado aqui, que nem está ligado esse computador aqui, ó, se eu tentar ligar ele, vamos ver, ó, vou ligar, ele teria que estar ligado aqui. Vamos ver se vai dar vídeo, ó, não vai dar vídeo. Vamos esperar um pouquinho, ó, já está passando alguns segundos. Aqui a luzinha LED do monitor não acendeu. Por quê? Porque está conectado errado. Quando a placa de vídeo está conectada aqui na placa-mãe, a placa de vídeo, ela subentende que o seu computador tem que dar vídeo por aqui, galera. Tá bom? Se eu pegar aqui, ó, e colocar na placa de vídeo off-board, nesse caso aqui ele vai ter que dar vídeo. Vamos ver se ele já vai dar vídeo agora ou se eu só vou ter que reiniciar o computador. Vamos dar uma olhada lá, ó. Ó, ele não deu vídeo porque, nesse caso aqui eu vou ter que desligar, vamos desligar o computador e mostrar o que eu falei para vocês. Vou ligar novamente, liguei, agora sim, ó, vai ter que dar vídeo. Ligamos aqui no nosso HDMI da placa de vídeo, vamos aguardar um pouquinho. Ó, já acendeu o LED lá, tá? Então, aqui ele está dando a mensagem porque eu esqueci de conectar o conector extra da placa de vídeo aqui, ó. Então ele fala, traduz aí, Duda, você que entende. Por favor, desligue e coloque o cabo PCI na sua placa de vídeo. Eu não entendi o que ele falou. Então é isso, galera, ele está dando essa mensagem porque eu esqueci de conectar o conector extra da placa de vídeo aí, tá? Mas a gente sabe que o computador está dando um vídeo legal. Então, vira aqui para mim, Duda, esse aí são as dicas que gostaria... gostaria, não, gostei de passar para vocês, tá, galera? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha. Se você conseguiu resolver através de alguma dessa dica que eu passei, coloca no comentário aí se conseguiu, se não conseguiu. Se tiver com dúvida, coloca aí o que a gente puder ajudar na resolução, a gente responde assim que possível. Então, o vídeo é esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.